Muitos pais têm questionado sobre o retorno das aulas presenciais, se de fato os alunos vão voltar a frequentar as salas de aula ou não. Sim, gente, vão voltar a frequentar, tá? Esta é a resposta da Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas e também do Governo do Estado, viu? Só que o retorno das aulas nas escolas será gradativo. Inicialmente, apenas 50% dos alunos poderão frequentar as escolas. Os demais vão continuar estudando de casa. Desde março do ano passado, as escolas foram fechadas por conta da pandemia da Covid-19. Com isso, as aulas passaram a ser remotas de casa. Mas para 2021, mesmo com a pandemia ainda presente, muitos estados e municípios decidiram pelo retorno das aulas presenciais. Em Três Lagoas, na rede municipal, as aulas estão previstas para começar dia 1º de março. No entanto, nem todos os alunos vão voltar a frequentar as escolas, como explica a Secretária Municipal de Educação, Angela Brito. Inicialmente, nós pensamos em 50%, tendo em vista que 50% é uma forma razoável de a gente organizar o horário dos alunos. Porque se a gente inicia com menos, também fica difícil para organizar o horário. Então, o professor não tem, muitas vezes, aulas só em uma unidade, ele tem na outra também. Mas, caso seja necessário, a gente até diminui esse número de alunos. Porém, nós já estamos preparados com tudo adquirido. O nosso prefeito fez questão, determinou para nós, para os secretários envolvidos nessas aquisições, que nós fizéssemos o possível para adquirir tudo no final do ano. Assim nós fizemos. Poucas coisas ficaram para este ano, como, por exemplo, aquisição de merenda, o kit alimentação escolar, que sendo de 15 dias, esse kit também vai ser quinzenalmente. Então, é toda uma logística diferenciada. Mas nós queremos dizer para os familiares que o protocolo de retorno às aulas, ele foi muito bem executado, pautado, aprovado pela Vigilância Sanitária. A questão de distanciamento, todos os produtos, máscara, álcool gel, a questão de marcadores para o distanciamento, tudo isso foi adquirido. Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. A secretária de Educação explicou quais serão os critérios para definir quais alunos vão frequentar as salas. Nós temos, assim, a gente vai deixar muito a critério da escola. Por quê? Nós tivemos, no final do ano, toda uma avaliação desses alunos. Tanto nós podemos iniciar com aqueles que foram aprovados de forma mais deficiente. Digamos assim, nós temos aluno que foi 8, vem aquele que foi 6. Nós poderíamos também fazer esse tipo de critério. Mas, durante a formação pedagógica, a gente vai tratar dessas questões com mais profundidade, junto aos educadores e aos gestores escolares. A rede municipal de ensino de Três Lagos tem mais de 15 mil alunos matriculados. Assim como nas escolas municipais, os centros de educação infantil também voltam a funcionar no dia 1º de março. Os CIs também terão que adotar as medidas de biossegurança para evitar o contágio do novo coronavírus. A secretária de Educação destacou que os investimentos feitos nas unidades, como construção e ampliação de salas, contribuíram para evitar filas de espera de crianças de 0 a 3 anos nos CIs. Ainda segundo a secretária, nesta semana terá início o processo de contratação de professores para o ano letivo de 2021. A gente inicia essa contratação, para que a gente possa formar o time deste ano. A questão dos projetos também é muito importante, que o ano passado nós não conseguimos contratar os professores para os projetos, tendo em vista que as aulas foram remotas. Esse ano nós já alinhamos, tanto com a secretária Vera, e também com o projeto do Banco do Brasil, as escolas sendo híbridas, nós também podemos contratar os professores. Porque aí esses alunos que estão indo às escolas terão as atividades dos projetos no contraturno, com menos alunos também. Aí o protocolo de segurança, de biossegurança, fica a critério da gestão da secretaria da Vera e lá do projeto Banco do Brasil.